O morro está tão cansado que ele arrumou a cama aqui dentro pra gente descansar agora da tarde. Vamos fazer a vontade do morro, né? Vamos se espremer aqui pra tirar um cochilo depois do almoço. Não inflou muito sozinho não, né? Acho que está muito tempo fechado. Boa noite! Eu estou delícia. Tchau. Você está no duro mesmo? Só para relaxar nas minhas costas. Tchau. Galera, um teste aqui para ver se o morro consegue dirigir comigo aqui deitada. Vamos ver? Tirando um probleminha as pernas. Não! Ai, ai! Não faça isso em casa. Vai! Eita, meu amor, a marcha aqui. Por que você está sem o frigirinho? Está sem? Por Deus! Que que é flanho? Que que é flanho? Que que é flanho? Tá bem, está gostoso? Está bem. Eu gosto que é um raro de fome. Não há buraco que você está bem. Eu acho que estou me sentindo numa cama de ambulância. Maca. Sabe aquelas macas de ambulância? Ai! Que sofre assim, gente? Agora o morro vai encher o reservatório de água. para a gente ter água para beber e tomar banho aí dá para andar aqui tranquilo ó comigo aprovado garantindo água aqui do banho eu já tomei uma banho aqui de bica mesmo tomou na hora levou o pé só a gente já quer fugir do banho e aqui eu vou encher a garrafinha de água agora para beber água da bica em bom o piluá falou que aqui é seguro viajando com o dory também indicou esse local os amigos lá sem destino também então a gente vai dormir por aqui hoje né amor street camp aí ó acabamos de gravar assim eu fui deitada aqui e o morro pilotando só para fazer um teste se um dia numa emergência passar uma precisar né então até que deu certo por uns minutos apenas você vai tentar tomar banho o único problema é que o zíper quebrou ventania barraca aberta e fazendo a pizza aqui no forno e passou tudo aí resolvendo dormir aqui que temos caminhoneiro então conseguiu mais segurança nossa tudo embaçada lente tudo embaçado vi acho que é a luz de escuridão então vamos dormir aqui essa noite onde o pessoal recomendou pessoal sem destino pelo a veja no condório todo mundo falar tranquilo dormir aqui então não só é lá a arte dele vai fechar acho que ele vai sair voando com essa barraca então a gente se sentiu segura aqui pra dormir que os caminhoneiros também então a gente vai dormir essa noite vamos abrir a barraca e amanhã partiu para outro destino então segue acompanhando aí o morro se matando aqui é não tem banho hoje nem sim os umedecidos boa noite tchau olha o morro tomando banho na rua rua não estacionamento tá frio aí oi 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 detalhe já estourou zíper boa agora sim até amanhã tchau 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 t Ai, querida. Rio dos Frados. Bonito o rio. Partiu para Era o Espelho. Porque a maré baixa só amanhã às 7 horas. Tem que ver onde vai dormir ainda. Passando aqui pela aldeia indígena. Falta mais 11 quilômetros. Estrada tranquila até agora. Boa, qualquer carro vem desculado. Praia do Espelho, 9K. Eita. É uma lombada. É uma lombada aqui. É uma lombada. — É uma lombada. É, esse é o GPS, ai areião. Retornando, tinha uma plaquinha pra cá, mas eu acho que é reto ali naquela guarita ali, parece entrada de condomínio. Vão perguntar ali, olha lá, ele tá mandando aqui embaixo, olha lá, ele tá mandando por aqui. Espera aqui, praia do espelho é pra cá é? Siga na direção sudoeste na estrada praia. Tava certo galera. Na bifurcação aqui ó, mantém a direita e vai reto. Eu falei que eu vi a plaquinha. Área de proteção ambiental. E começa um areião e um pouquinho de costela. E vai. Essa parte aqui é um pouquinho ruim. Uns buracos ali, umas crateras. Ai vai pegar embaixo. Acho que é o trechinho pior. Mas tá chegando. Maramba! Chegou o trecho ruim. Ai, liga a frente. Mor, liga o quadro, vai. Ô louco! Olha como pesa ali ó. Mor, liga o quadro. Para. Mor, liga. Só com pesa no quadro. Amor, liga o quadro. Amor, liga o quadro. Rápido. Legenda Adriana Zanotto